Fui procurar minha filha, ela tava lá fora. Ela tava com trança no cabelo, ela colocou fogo na pontinha do cabelo e começou a bater cabelo, igual a Joelma. Eu gritei, Calypso! Eu falei, o que você tá fazendo? Ela falou, ué, eu tô fazendo igual você quando você era criança. Você disse que você colocava fogo no bombril e começava a rodar. Eu falei, eu colocava no bombril, não no cabelo. Ela falou, o cabelo pega fogo melhor. Eu falei, chega, você vai ficar de castigo, eu não aguento mais. Você vai lavar a louça. Coloquei ela pra lavar a louça. Ela colocou uma cadeira, subiu na cadeira, começou a lavar a louça. Eu voltei uns 15 minutos depois. Tinha um monte de prato quebrado dentro da pia. Parecia festa grega no final do casamento. Quando eles começam a tacar os pratos no chão. Ela falou, eu não vou mais lavar a louça porque é perigoso eu cortar a mão. Então, sendo assim, estou fora do castigo. Eu falei, não senhora, vai dar banho no floquinho. Aí ela foi lá. 10 minutos depois, gritou, pai, terminei. Aí quando eu cheguei, o floquinho estava molhado e fedendo muito. Eu falei, você só molhou ele, você não deu banho nele. Ela falou, prova. Eu falei, você vai lavar o carro e dessa vez você vai lavar junto comigo. Então, não tem como a senhorita enrolar dessa vez. Ela falou, tá bom. Vamos fazer o seguinte, pai. Eu limpo por dentro e você lava por fora. Eu falei, tá bom. Aí eu estou lavando por fora. Aí, terminei. E me toquei que ela estava lá dentro ainda do carro. Aí eu fui olhar, cheguei lá dentro de pertinho, vidraço filmado, não dá para ver direito de fora. Quando eu abri a porta do carro, ela tinha abaixado o banco e estava dormindo. Eu acordei ela bravo e perguntei, o que você está fazendo? Ela acordou tranquilamente e falou, por lei eu tenho duas horas de almoço. Se você tivesse emprego, você saberia. Eu acordei. Tchau.